Gente, a Thaís Reis já teve alta do hospital. Ela tá super bem, deu tudo certo. Depois ela vai mostrar como ela está pra vocês. Antes da Tatá tomar o banho pra ir embora, ela mostrou aí o quarto onde ela ficou. Ela gostou muito a recepção, todo mundo tratou ela muito bem. Ela gostou muito, pessoal. E ela também vai mostrar o que o Biel fez na televisão do quarto. Não vou nem contar, vou deixar vocês verem no vídeo, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar de acompanhar essa família maravilhosa, se inscreva no canal. Deixe seu like e o seu comentário. Vamos agora conferir o vídeo. Gente, Gabriel é muito folgado, ó. Colocou ali, ó, Thael, o perfil, na Netflix do hospital. Meu Deus do céu. Quem vier aqui agora vai saber que é o nosso quarto. Ai, meu Deus. E agora que ele me falou que esse personagem é o mesmo que ele tem tatuado. Cadê? Aqui, gente. Olha só Jesus. Gente, tirando nossa baguncinha. Olha só que quarto maravilhoso que eu tô aqui. Olha que delícia. Não quero pra casa. Ficaria aqui lindamente. Olha, gente. Que isso. Que luxo. Que chique. Ó. Amei. Aqui nós temos Lexa. Aqui é tudo comando de voz, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Mas olha isso. O café da manhã, Thaís, né? Uhum. Seu café, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.